Carne, linguiça e livros. É assim nas vitrines de um açougue aqui de Brasília. A mistura deu certo e esse é o nosso outro olhar de hoje. A produção é de Lucas Veloso. Hoje nós vamos ao açougue, mas é um local diferente. Aqui, além de comprar carnes, você ainda pode pegar um bom livro emprestado. Em meio a vários tipos de carnes e diversos gêneros de livros, há uma boa história para contar. É a de Luís Amorim, proprietário do açougue. Alfabetizado aos 16 anos, Luís leu seu primeiro livro aos 18 e hoje oferece nas prateleiras do açougue e em outros locais milhares de livros para a população. Esse projeto surgiu da minha inquietação, de você conseguir transformar o mundo através da arte, da literatura principalmente. Então, a gente começou a desenvolver esse projeto que deu muito certo. Qualquer um pode doar, como fez o Wilson, que encheu de livros o porta-malas do carro para trazer ao açougue. Achei interessante, comprei outros livros e vim substituir os velhos por novos e trouxe aqui para fazer a atuação para eles. A clientela é grande e fiel, tanto das carnes, tanto dos livros. Eu acho uma ótima iniciativa. Aparentemente, parece que não combina, mas eu acho que a iniciativa é louvável e que está fazendo bem para muita gente. Duas vezes no ano, a quadra é fechada para uma noite cultural. Cantores e escritores reconhecidos nacionalmente já marcaram presença no evento. A gente fez de família humilde, sem acesso à educação e daí eu vejo esse meu interesse pela literatura, que mudou a minha vida e a maneira de ver o mundo e pensar uma sociedade melhor através do livro.